Estamos chegando para mais um episódio de Dragon's Dogma 2, e antes de mais nada, quero agradecer sua presença, obrigado pelo seu like, se você não deixou o like ainda, vamos ficar no joguinho agora, vamos bater muitos likes nessa live. Eu sou Romanique, seja bem-vindo, como é que o pessoal não para de falar aqui, eles querem ser o protagonista, eu sou Romanique, seja bem-vindo, obrigado aí por tudo, e se você é novo, assista um pouco e se inscreva, caso goste, a gente tem toda a série Dragon's Dogma 2 aqui no canal. Quero mandar um salve para a galera da live, o Duda Veltri, boa tarde, Bruno Rodrigues, o Elton Anny, João Vitor, Márcio Ferreira, meu amigo português, o Serginho Henrique, o Diagão Fonseca, o Eduardo Veltri, o que mais? Alessandro, voltamos com a live 4K, Alessandro, melhor né, meu Deus, aquela 1080p lá, não dá não, Alessandro, não, 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 tá, o que a gente tem que fazer agora à noite? A gente tem que falar com o Brent Então vamos embora Vamos lá falar com o Brent Que ficou pra hoje Boa tarde Johnny, boa tarde Agita, boa tarde Fabão Opa, esse aqui foi da batalha Quem foi embora antes do final da live A gente perdeu uma batalha épica aqui no centro Boa tarde Wilson Lipitsky Batalha Spill Vamos falar com o Brent ali Vamos ver Salve Rani Asaf, salve Wellington Bike Fales dos rumores sobre Alarde Ah tá, o Seven Boa tarde Sandrão, boa tarde Matheus Tá A gente tem um dos mais poderosos aliás no palácio Ah? A gente tem um descanso que ele levou a permanecer A gente tem um descanso que Alarde deseja Meia noite é alvorada, peça que conduza a investigação durante esse período Tá, então a gente vai ter que voltar lá Boa tarde Boa tarde Ruth, boa tarde Leandrão Boa tarde cobrança Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Matheus Busato Fala, Filipão. Então, vamos lá fazer essa missão aqui. Esse aqui eu tenho que ir lá em Mel. Cara, nós estamos trancados de missão, tá? A gente já fez várias missões. Vamos fazer para o palácio. E ainda falta mais. Eu tenho medo que eu não posso escutar você além da entrada do castelo, mestre. Agora, nós vamos ter que separar as camadas até que você emerge. O vanguarda é seu. Pega-se. Essa luta pode nos levar para uma nova altura. Nós deveríamos colocar ela de bom uso. Eu vou ter que pegar uma dica daquela mulher ali para a missão do cara que me persegue. Fala, Jorge. Ué. Onde que é essa missão? Ah, eu tenho que entrar no castelo. Ah. Segue-me. Ah. Ué, mas era para essa missão que eu tinha que seguir ela? Vai com uma pedra e ressuscita o cara para conversar. Que cara? Ah. Mas eu acho que ele já morreu, não? Acho que o corpo dele não está mais lá. Depois eu vou ver. Eu acho que já era. Ah, eu tenho a bola de cristal, verdade? A gente pode pagar cinquentão na bola de cristal. Para saber o que é agora. Ó. Fala, André. Como é que está, meu amigo? Não está mais trabalhando de dia, André? Tá, mas ela me trouxe aqui para o canto, cara. Ah, eu tenho que entrar aqui por trás. Aqui, ó. Espera não ser preso. Todo esse quieto me faz com medo de causar um estirro. Até agora eu não fui preso ainda no jogo. Acho que é mó chato quando tu é preso. Né, Matheus Visc? Matheus, Matheus. Matheus estava de manhã na live de Rony. Esperando o dragão. Opa, não entra aqui. Para mim não dá para entrar aqui. Opa, tem algo aqui. Não. Achei uma Jasper aqui perdida. Por que que está fechado o portão do palácio? Será que é por cima? Cala a boca aí, vaca. Cara, eu estou achando que é por cima, tá? Estou de folga, boa, cut. Salve, Vinícius. Salve, Adrian. Eu não presumo de saber, meu senhor. Mas, mas, deve ser uma questão muito sensível para o regente Kinn pedir uma audiência privada. Ou, talvez o garoto finalmente se tornou mais para os benefícios que meu favor pode trazer. Ele pode ser apenas uma espada da mãe. Mas, pelo menos, ele sabe o que é bom para ele. M... meu senhor, se alguém pudesse estar aqui... Oh, não se encarrega as mãos, você fã! Oh, esse é o Todalarde. Vamos ver. Como se alguém nesse palácio pudesse dizer uma palavra contra mim. Agora, se a Wilhelmina me chamar, diga-la de me em minhas cembras. Eu retorno a ele. Ah, Wilhelmina é a dona do bordel da rosa, né? Tá. E agora? O que você está fazendo aqui? Eu não reconheço você. Guards, sejam o intruder. Puta merda, fui preso. Fui... Vou ser preso. Oi. Ah, eu prefiro me matar do que ser preso. Oi. Ninguém vai me prender, ninguém vai me prender. Pô, mas o... O que eu ia fazer ali? Eu tinha que virar de costa? Vou voltar lá, vou voltar lá. Agora fez falta aquela roupa de armadura, tá? Aqui eu tenho uma escada. Vou voltar lá, vou voltar lá. Vou voltar. Vou voltar. Cadê a pista? Nossa, não é aqui na... Baú atrás do trono? Aí eu não vi. calma aí, calma aí, missões. Vestigos aposentos de alarde. Não tem nada aqui. Ó. João Vitor mandou dois reais. Fala, João. Teve algumas livros que eu não assisti, mas estou vendo os vídeos. Valeu. Um jogo pra você. Valeu, João. Ó, aqui pelo jeito tem uma porta secreta, ó. Aqui, ó. carta com o brasão batalhando. Você achou? Agora vou... Hum... 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 Sempre é por aqui, né? Sempre é por aqui. Ah, ele queria me prender. Já me joguei lá, fingi que eu estava morto. Hã? Me joguei lá de cima, fingi que eu... Bem... Hum... Hum... A Ayumina sabe, velho. Nós nos encontramos de novo. É esse negócio de estalteiro se tornando um hábito de sua? oi, quem vai lá? Olha, olha! Uh! É ali, boca de moça! Tut, tut. Agora, isso não vai acontecer. Como é uma senhora que trabalha com todas essas interrupções? Ah, é você, senhora Vilhelmina. Hum-hum. Me desculpe. Nós pensamos que gostamos de gostar de um pouco de água fresca. Mas nós esperávamos de um pouco mais privacidade, se você me engano. Desculpe, senhora. Mas eu vou pedir o nome do nome do seu companheiro. Você é certeza que seria um bom? Aquele conhecimento foi conhecido para costar um homem a cabeça. Ah, entendi, senhora. Se alguém me perguntar, eu vou dizer que eu não vi. Hum-hum. Beijo, cara. Um escapamento médio. Você deve considerar a sorte de que ele estava tão facilmente afastado. Será que dá pra passar o serol nela? Por que você me ajudou? Vou dizer que eu lhe agradeço. É só isso que tem a dizer sobre você? É só isso que tem a dizer sobre você? Hum-hum. Ela vai querer a ajuda. Tá? Tá bom, depois eu vou lá na casa das primas falar contigo, tá? Pessoal, vocês viram um assunto que está assombrando a internet com esse jogo? Quando eu for contratar um peão, eu tenho que olhar pra ver se o olho dele, do peão, ele não está rosco vermelho. Tá? O que é isso? Existe um dragão especial. ninguém sabe onde ele fica, ele é aleatório, pelo que parece. Ele bota uma doença no peão. Só que essa doença vai passando de peão pra peão, tipo Covid, saca? e é um vírus baita brutal. O cara que pegou, que descobriu... Pelo que eu entendi, ele estava na cidade, por exemplo, aqui. O peão dele se transformou no dragão por causa do vírus. Matou todo mundo da cidade e acabou com o jogo dele, porque morreu todo mundo. Morreu Brent, saca? Morreu todo mundo. E o jogo salvou, não tem mais o que fazer. aí agora a galera tá pistola. Quando tu vai contratar um peão, tu tem que ver se ele tá com o olho... Deixa eu até olhar o olho dos meus aqui. Se eu contratar um peão bichado, ele vai passar... Ele vai passar doença pros meus peão, inclusive o Dudu e os outros, entendeu? tem que tomar cuidado. Tava lá falar com o Capitão Brent. Não vejo a hora de poder ir pular pro deserto, cara. A Praga de Dragão não é o nome, né? Fiquei com gosto de bolas na boca. Fiquei com bolas na boca, o que, ó. Fale dos rumores sobre a Lard. Tá, vou entregar o papel pra ele. Ah, Batal, ó. Agora a gente vai poder ir pra Batal. Deixa eu ver. It reads True to our word We offer you the power of the God's way. Pray make haste in securing Melv that all might be made ready ere our plans are set in motion. I make a clue to be certain. Though it is clear that the Queen Regen conspires with Batal. Though the political situation is stable at present. Much blood has been spilt between Vermund and his neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, to a seam our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this God's way? I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare? Oh, we have time to keep a Melv, Only once we have cleaned a fragment of the Queen Regen plot. And here it slips my mind. Pray. Take this. The chance it will help you. anel do acúmulo. 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 Peso máximo que o usuário pode carregar. Ah, tá. Alguém lembrou que eu matei o cara que tava me seguindo pra ver se consigo ressuscitar ele? Eu vou pegar a carroça e pôr pra Melv já. Eu acho que era aqui, né? Foi perto da minha casa. A minha casa tá aqui. A minha casa é ali. O cara morreu. Não. Eu matei ele pra cá. Eu lembro que era pertinho de casa. Não. Não. O quê? Passei mal hoje. Vou tentar novamente. Creio que seja ele. Pus nos piões comentário que ele controlava os... Ih, tanto já tô descontaminado, cara. É um dragão meio azul. Meio azul, meio cinza. Aqui, eu matei ele aqui, ó. Não tá mais aqui. Só sei lá no cemitério buscar ele. Onde que é o cemitério? Onde que é o cemitério? Vou lá no cemitério buscar o... Aqui, ó. Tá o cemitério. Tem que ir lá no bairro nobre e entrar... Vamos lá no cemitério ver se o corpo do cara tá lá. É, eu vou lá... Caramba, eu tenho que ir no cemitério achar o corpo do cara, velho. Salvadorado. Esse jogo é louco, velho. Não, não sei se é esse. Eu sei que a cor dele é meio azul, meio... Tá. Como é que eu vou achar o corpo? Quero procurar um corpo cinco mil. Bermuda, aqui, ó. Esse mesmo. Ah, ele colocou uma marca no corpo. Nome, Bermudo. Sempre o movimento. É esse aqui mesmo. Vou reviver esse louco aí. Revivi ele, calma. Tem aqui o nada. Ó. O que que deu? Pela aparência, é provável que ele seja um agente de Batal. Deixe-nos cuidar do resto. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Jacob. Uma sombra espeita. Tá? Não entendi nada. Eu revivi o cara, os caras que aprenderam o cara. Ah, pegaram já. Pegamos ele. Eu revivi o cara pra ele ser preso. Tanto o Vermute quanto o Batalhau conseguem o flagelo do dragão como uma questão de prioridade máxima. Ambas as animações juraram que... Ah, tá. Eu já li isso aqui. Vambora, então. Tá preso. Foi preso. Cadê a carroça? Vambora. Cadê o carroceiro? A maioria das carroças sai de manhãzinha, mas se você que já é muito tarde ou muito cedo poderá aguardar o ponto de carroça até o próximo horário de partida. Nossa, mano. Eu tenho que esperar o horário de partida, cara. Nossa, eu vou ter que dormir no banco, esperando. o que é que faz isso? Eu quero ter a vida para você. Pô, existe toda uma ordem no jogo, né? Não, tipo a carroça só anda de manhã. Isso que é massa nesse jogo, saca? Existe toda uma hierarquia, todo um contexto. Essa carroça leva pra onde? que eu não vi? Espero que seja Melvi. Off weidrot. O que você tem aqui em uma boa noite? Estou como feiticeiro de fogo. O maior e melhor varudo. Eu sou a primeira a perceber que todos temos diferentes vocácias? Isso é mais fortuitoso. Eu vejo como uma coisa glad thing. Nós estamos bem poidos para suplementar as fortes as fortes. Chegamos em Marvis. Tá, eu tenho que falar. E o que que deu a missão lá do coisa? Espere alguns dias e vai falar com o Capitão Branch. Live a tarde, tá tendo todo dia, cara. Ontem nós tivemos 5 horas de live. o Oxcart fez isso sem muito problemas. Há todos melhores formas de viajar, eu acho. Tá, eu tenho que falar com quem aqui agora? Missões... Visite Melvi sempre que puder, não é essa? Pô, eu tenho que falar com alguém aqui em Melvi agora. O que eu teria que falar? Oh, o Cacá. O Cacá... Marinhos é aquele negócio que puxa. Agora só não sei com quem que eu tenho que falar, cara. Talvez com a Luquita? Aqui mesmo. Fala neném. Boa tarde lá, ó. Tá quase na hora aí, ó. Botei cartão. Ah, já vou mudar já. Verdade. Tá o Samurai, né? Eu sei que não sei o tipo de acordo. Pelo menos, a Queen-Regent Deesa não mencionou nada do tipo. Mas eu tenho certeza que o Consul... Você não pode me lembrar as palavras dos mortos? Ou você quer dizer que a Queen-Regent falou falsamente? Eu não sei. Se assim, então os problemas de Melv foram muito mais profundo do que eu pensava. Não é a desigualdade que se levou aqui, mas desigualdade. A cidade e a Tyre vão responder por isso. O que? Eu não pensava nada desse tipo. Por favor, deixe-nos... Salve suas palavras amigas, traitor. Eu tenho que informar a Queen-Regent dessa desenvolvimento. Meu Deus! Você ouviu uma discussão entre Martin e o Eurika. Deixa eu falar... Opa, calma aí. Você veio para me ver? Desculpe-me, eu tenho muito para pesquisar. Ainda bem, como você gostaria de ficar na noite? Eu tenho ainda de repartir para o que você fez para mim. Um pequeno show de hospitalidade é, provavelmente, o menos que eu posso fazer. Foi por seus esforços de Deus que Melv escapou o pior dos assuntos dos dragões. Os povos desta cidade são mais preciosos para mim do que a vida em sua própria. Para perder eles seria o fim de mim. Você tem minha gratidão honesta, amigo. Ela está dormindo comigo no mesmo quarto? Eu... Quero te dizer isso. Se não te dizer. Vem cá, Eurika, vem. Agora. É a hora em que dormimos. Há muito para ser feito para a cidade e eu não posso lidá-la sem uma boa noite de dormir. Ué, mas não dá para dormir aqui. Ela mandou eu dormir. Onde está a Eurika? Ai, eu pulei a janela. A regenta regrinta declarou que a Eurika seja apreendida como um traitor para o reino. Todos os que procuram abetá-la serão tentados. A Eurika é de Deus. A Eurika foi embora. Mentira? Ela fugiu, então, de noite. Por isso que ela levou para dormir. Eu não posso dizer porquê, por certinho. Mas eu imagino que ela levou as suas palavras para o coração. Realizando que seus planos para a rebelião foram encontrados, ela escolhe abandonar a cidade. Por nosso motivo. Você me faria acreditar que a Eurika estava atingindo em si. que os restos dos vilares não há intenção rebelde? Ai, isso é o longo e curto disso. Muito bem. Eu vou levá-lo a sua palavra, senhor. Porém, a presença de um líder vai causar nada, mas o caos. Para o tempo, a sua vila vai estar em nossas mãos. Se é como você diz, eu não esperava que a Eurika fugiu do vilarejo, cara. Ela fugiu por onde? Ela fugiu por aqui? Acho que não. Ah, aqui vai dando um ponto de exclamação, cara. Que eu não achava, quer ver? Bom de ver você, mestre. Bom de ver você, mestre. Bom de ver você, mestre. Deve estar na ponta da flecha um brasão aqui. Caramba, olha a altura disso. Não. É para disparar a flecha. Será que essa flecha deve ter algum lugar para lançar ela? Para abrir alguma parede? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Cadê o grifo? Ah, passou, cara. Permita-me. Opa. Não, agora tá funcionando, ó. Agora liberou a mira. Cadê o grifo? Louca ainda. Certeza que isso aqui tem algum mistério, tá? Tá lá o grifo, o grifo, o grifo. Ah, vai de F? Calma, calma. Ai, mais para baixo. Ele vai vir atrás de mim na cidade. Ai, não carregou tudo, cara. Perdi a chance de matar ele, velho. Quanto a hora ele vai pousar de novo, a gente pega ele. Ou no alto, né? Valente 100 reais, quer ver? Uia! Quase! Quase acertamos. Tá, não deu. Não deu, foi mal. Erramos aquela flecha ali, eu botei na cabeça. Tá, ok, tem que fazer a missão agora. Agora provavelmente tem que achar... Visite Melvin sempre que puder. Urica fugiu. Tá, eu vou falar com o cara. Provavelmente a gente vai ter que... A gente vai ter que achar a Urica. A gente tá bem adiantado, a gente tem muita missão já. Inclusive secundárias. Cadê o careca? Deixa eu falar com a Lena. Ah, aí você está. Há algo que eu te perguntaria. Eu vou falar com você. Isso preocupa, Urica. Você já ouviu que ela fugiu da cidade, sim? Mas, se isso é o caso, ela nunca realmente abandonaria. Ela fugiu da cidade, que ela poderia cumprir seu cargo, proteger a vermelha contra o dragão. Mas sobre onde ela foi, eu não sei. Eu não sei. Eu vou olhar para ela, se eu puder me olhar para ela, se eu puder me dar os olhos dos inimigos. Mas, se você puder encontrar ela, Encontre a Urica. Você me diga onde ela está escondendo? Eu só posso orar que ela não caia para as regiões das regiões das regiões. Encontre a Urica. Tá, mas vai mostrar no mapa, né? Missões. Encontre a Urica. Tá, como é que eu... Tem bola de cristal aqui, não? Ou quer procurar? Cara! Ela está dentro do vilarejo ou ela está fora? Se ela estiver dentro, a gente procura um pouco. Vamos ver se a gente acha a Urica. Aqui na casa ela não vai estar, né? Se ela fugiu... Caramba, onde que a Urica ia se meter, né cara? Talvez isso pareça de pequena consequência, mas... Alguns maestros rearrangaram a sua partida na caixa de uma tata. Um tipo de razão me desmissou depois de uma metade de serviço. Tenho certeza de manter isso em mente. Não, o poço não é. Caramba, esse jogo tem umas missões difíceis, tá? Fora bem longe? Ah, então... Depois a gente acha ela. Do outro lado do mapa? Ah, não. Então vai... Não precisa ser agora. Como é que o cara vai achar ela se ela está tão longe? Então é para o cara achar no decorrer do jogo. Não marca no mapa? Então a gente tem que voltar lá e falar com o capitão. Vamos voltar lá e falar com o capitão Brent. Deixa eu tocar o sineta. Se bem que eu podia tentar matar o... A caveira, né? Não, mas ainda estou fraco. Um ox-card deve fazer a nossa jornada mais fácil. Pode ser mais conveniente, mas eles só viajam durante o dia. Não, então deixamos a Urica para acontecer o roleplay, saca? Para achar na hora que for para achar, assim, tipo... Então pelo que eu entendi o jogo, tu vai achar ela, se tu jogar. Entendeu? Daí tu vai achar ela. Vamos voltar para... Vamos voltar lá e falar com o capitão Brent. Ah, agora está bom agora para viajar. Não tem mais monstros. Não tem mais monstros. A gente limpou os monstros? Aqui estamos. Será que o capitão já vai falar? Eu preciso de um passe, cara, para poder passar Baltimore lá. Mas ainda a gente não tem o passe para passar aquela cidade. Falta pelo no peito ainda para matar a caveira? Falta. Vamos ver. Vamos ver. Como uma recompensa para os esforços da sua majestade, você foi convidado para atender a coronação. Para que pareça, as congratulações estão em ordem. Você, claro, vai requer de Raymond a fitza da ocasião. Eu pedi para que sua majestade volte, uma vez que tenha procurado este tipo. Banquete de parça. Vista-se formalmente e fale com o capitão Brent, tá? Eu vou lá pegar no baú. Bom, formalmente é aquela roupa que eu tenho, né? Só não preciso da máscara. Essa corda pode nos levar a uma nova altura. Ah, excelente encontro. Boa noite, senhor. Eu confio em você. Formalmente é esse aqui. Qual que é a calça? Cortez, é esse, né? Estou tudo bem nas ruas, apesar de... Muito obrigada. Boa tarde, Herbert. Tem uma missão que me colocou na vila que ela está. Ah, não. Então vamos ver o roleplay. Não precisa falar não, tá? Não porque a gente vai fazer a missão, pá. Vambora. Vou pegar um atalho aqui e falar com o capitão Brent. Voltei. Ih, caiu a vela no chão aqui. Ah, fala do agente capturado, ó. Ah, sim. Ah, agora concluiu aquela missão, ó, da sobra espreita. Tá, então... Deixa eu falar pra ele de Melvi. O que é que aconteceu, Melvi? 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 Eu suspeito que isso é um ploio da regenta da quinta e da sua ilha, para lhe criação ao território do vila. Mas, eu não ouvi nenhum reporte de sua captura ainda. Oh, oh, hipoteticamente, eu imagino que daqui uns seis meses... Esse jogo vai tá totalmente dublado por I.A., né? Que a pessoal já tá trabalhando nisso ali num pôster. Já tão dublando as falas por I.A., mas é muita fala. Se eu der vontade de jogar esse jogo de novo, totalmente dublado, vocês vêm assistir de novo ou não? Vai ter outra imersão. Por que... Outra classe? Fala da Coração. Opa, vai acontecer alguma coisa, hein? Tá tudo pronto. Muito bem. A coronação é para ter lugar no morro. Nós devemos partir de novo no morro. Então, a sua majestade faria bem para conseguir uma boa... Na manhã seguinte, no castelo de Vermelwolf. Eu venho desalessando. Dubladinho, né? O Dudu, Dudu. Olha lá o Dudu. O Dudu tá com a praga do dragão. Não. Ah, mano. Ah, não. O cara tá ali, ó. Ele tem um colar falso. Ah, é um colar, viu? Tá. Ele tem esse modelo, ó. Wow. Tá. 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 Ah, aí falar com aquele cara de novo, ó. Aquele cara que tava trancando o jogo. Lembra, quase deu merda, hein? Aguarde o plano do Capitão Brent. Então vamos dormir de novo. Nossa, cara, é um vai e vem, cara. Tipo, ah, vai lá, faz isso, pá, faz aquilo. Tá, deixa eu botar aqui o item aqui. Deixa eu guardar a armadura de novo. Esse cara tá me espionando? Não, né? Não, é o pai do Dudu que tá cuidando dele, é o Galinho. Deixa eu depositar isso aqui. O jogo é legal, agora nós estamos na parte burocrática, né? Olha, o seu pião principal voltou de outro mundo do lado da fenda, vamos ver. Ó, este Nascem teve compaixão e sempre veio ao nosso resgate. O Nascem fez com que muitos mortos voltassem à vida. Conheci muito do mundo graças às nossas longas viagens. Pô, mas tu foi um medo, não ganhou nenhum like, nada. Juba Sinistra, pelo tirado da nuca da parte de um leão de uma quimera, pode ser usado... Olha, o cara me deu um... Caramba, o Dudu andando em umas aventuras mais loucas que eu, cara. Você não acredita no jornal que eu tive. Eu vou prestar minhas horizons. Um bom dormir não faz... Diário do Cocheiro. Outro dia cheguei no porto da fronteira e percebi que tinha deixado minha permissão de acesso na pousada. Acabei tendo que fazer a viagem de volta e por isso a trazer a entrega. Quando contei sobre esse acidente a um colega cocheiro, ele disse que da próxima vez eu devo usar uma máscara de leuterian. Parece que Batal privilegia seus residentes leuterians, que podem passar sem a maldita permissão. Talvez valha a pena ter isso de face na manga. Uma máscara de leuterians. Vem. Nós temos muito a estar passando. Vamos entrar no caminho? Onde que eu vou tomar uma máscara de leuterian? Máscara de leuterian. Será que o ferreiro vende? Aí eu posso passar lá em Botan. Onde você está lá? A sua presença está solicitada. Quem é o que solicitou? Eu não me perguntava. Não há nenhum dos meus preocupações. Deixa eu só ver se eu acho uma máscara. Boa tarde, Juzão. Olá, amigo. Como você está? Não há muito tempo agora que eu estou atingindo a pesquisa de arqueira. Eu pensei que era só certo dizer-lhe isso. Como você foi o que me dê o arqueiro que eu vou usar. Eu também esperava que você considere atendendo. Ninguém poderia ser mais valioso de ver este milestone em elven de arqueira do que você. Ah, mas o caminho para o arqueiro não é fácil encontrar ou seguir. Para o melhor, eu escorrei-te. Para o melhor, eu vou escorrer-te. Nesse lugar, eu vou ter acesso ao mundo dos elfos. Caramba, já vou lá, já. Estou procurando a... Ah, ele não vende aqui. Cara, onde que eu vou comprar uma máscara de leuterian, cara? Aqui. Deixa eu ver. Não vende máscara. Eu não vi lugar nenhum que vende máscara. Tá, deixa eu lá falar com o Brent. Aí depois a gente já vai lá e já vai fazer a missão do elfo. Pô, a história é legal pra caramba. Essa é a única coisa que tem que ficar aqui dormindo, hein? Nossa, ainda não deu noite ainda. Ah, tá aqui, tá aqui. Começou a anoitecer. Vamos ver. Ah, mas eu acho que eu não vou precisar da máscara. Ah, mas eu acho que eu não vou precisar da máscara. Ah, agora eu tenho a permissão. Pronto, eu não preciso da máscara. Ela previu a chegada do Nascem. Ela previu a chegada do Nascem. Foi banida do reino. Foi banida do reino. Marcador que se coloca no lugar para onde deseja se retornar. Ai, ai, ai. Isso aqui é um... É um bagulho de viajar, cara. Tá, eu vou lá no elfo. Missões. Encontre no seu lugar, tá? Eu vou ter que ir lá no escutor, onde que eu posso passar. Viaja Baltal. Posso ir. Primeiro eu vou lá no arco e flecha. Vambora. Pra onde que era? Vamos sair por aqui. E vamos subir. Oh, oh. Cara, a gente tava só até agora só arrumando as quests, cara. É muita quest. Não, mas não vai precisar. A gente ganhou a autorização. A gente ganhou a autorização pra ir. Olha lá, lá tem outro canhão pra atirar no grifo. O Batal é facilmente encontrado. Com esse terra de terra vermelha. É uma terra que não é parecida com todo respeito. Ah, eu acho que é o deserto, né? Esse Baltal, então, é o deserto que eu vi no trailer. Tá, deixa eu ver. A gente tá aqui pra chegar lá. Direita. Vambora. Já vai ficar de noite, já. A gente vai limpando o caminho. Não. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Jogo perigoso? Use-a bem! Você se tornou um inimigo. Não tem jeito de deixar o inimigo ganhar a mão. Ernie Griffin ganha a mão. Vamos fazer isso. Pega os inimigos. Isso significa que o Senhor ganha os inimigos. Como é que você tem? Pegue isso com minha gratidão. Eu nunca estava em costela. Sinal de fumaça. Que perigo. A noite é perigoso. A noite é perigoso, cara. A única vantagem de andar a noite é para achar as caveiras. Falou, Phil. De novo, cara. Tem que botar magia de gelo só para enfrentar esses caras aqui. Só vem em mim, né? Caramba, bate em outro aí, cara. Aqui. O mais impressionante, mestre. Se você fosse um inimigo assim, você irá correr por ele. Se você fosse um inimigo assim, você irá correr por ele. Se você fosse um inimigo assim, você irá correr por ele. Está louco! Esse é o problema da noite. A noite é muito perigoso. Boa tarde, Clemilson. Boa tarde, Clemilson. Clemilson, são o som. Tá, agora é o seguinte. Se a gente achar uma caveira na rua, está perto de uma caveira grande. na minha cabeça. Continua olhando para cima e você irá correr por lá. Lá tem uma luz acesada, é aquela casa assim. A gente já lutou ali. Deixe minha magia lhe dar uma coisa elemental. Eu vou proteger você. Boa tarde, Balduino. Eu 27, hein. Vambora. Como é que eu estava focado lá em jogar raio? Esse boulder parece muito pesado. Mas nós podemos apenas poderá mover ela se combinar nossos esforços. Podemos sete-la rodando? Olha ali, olha. Isso é vergonha, cara. Que sem vergonha, cara. Esperando para empurrar a pedra em mim. Cara, eu vou passar por esse canto que eu não passei por esse canto aqui ainda, ó. O mapa está até escuro. O único problema é que só o mago tem a clara evidência, né? Fala, Shemilson. Ah, então está errado, né? Que o vigor é... E a vitalidade, a vitalidade é o vigor. Não vou esperar para descobrir o que está dentro. Tem um ponto de exclamação aqui, mas não tem nada. Já até sumiu Ali cabia muito uma caverna secreta Você viu que tem um super cajado nos elfos Não, não chega lá ainda É difícil esquecer Tudo que aconteceu na coronação Pensar que haveria uma técnica Para nos pôrpitar Tá, deixa eu ver Nós temos que fazer uma live Sair stand alone, tá ligado Só indo abrindo o mapa A gente vai ter que fazer uma live só para abrir o mapa Quem é a favor, sem missão Encontrando o que tem para encontrar Batalhando o que tiver que batalhar Tem alguém precisando de ajuda aqui na frente Durante as minhas viagens além do rift Eu aprendi de uma caverna aqui que você ainda tem que explorar Eu vou levar isso lá? Bom, mas já descobriu já Eu sempre que eu pego eu uso Passei por algum não que não vi? Eu encontro você, flama roando Nossa Ó Bora, bora Vamos, bora, bora Agora eu vou botar a magia nele Olha lá, olha lá Quando eu explodir a magia ele vai morrer Olha lá Cara, essa magia dá um cacetaço O nosso melhor vai fazer Ok? O grande grupo, essa é uma das duas A gente não pode usar a magia para o nosso avançamento Ai, ai, cansei A sorte com uma árvore tinha me dado o shield Quero que nós tínhamos um cacetaço O ponto de vista não é, não é? Olha como alto você está Rapaz, foi coisa Foi quase a vida toda Ó, vou ter que dar Poxa, foi uma caverna aqui embaixo Essa caverna já tinha? Não tinha, cara Morreu? Caramba Esse mago O que está comigo é bom, tá? Mata ele logo, pelo amor de Deus Nossa, que bicho duro, cara Tá como Rise of Ronin, não tá? Não tá como Ronin Tá como Ronin essa live? Não, não fala isso Não, não me assusta Não, não tá como a capa do Ronin Tá um dragão, tá louco? Tá, deixa eu pegar a missão ali Pra nós Pra nós Entrar naquela gruta E entrar na caverna escondida Cadê o cara? Nossa, era pra ter um cara aqui Quero te pedir um favor, aceita? Aceitaria? Tem um trabalho perfeito Tem um trabalho perfeito pra você Tudo que precisa fazer é me acompanhar na estrada até o que eu chego no meu destino Bem simples Não, nem preciso dizer Claro que se tivermos algum problema no caminho Será Você Lohane Vambora Nossa Tem que levar ela até lá embaixo Lohane, pode ser outra hora, né Lohane Não, não precisa ser agora, né? Deixa eu montar um acampamento aqui, cara Tá com a imagem quando entra Ué Cara, cadê o meu kit Meu kit fodão Eu deixei com alguém quando eu pensei Hum, eu deixei com a Deixei com a da espada, cara Eu acho que eu vou fazer essa missão dessa mulher Nação Cara, mas não tem, velho Só Eu vou ter que ir agora, tá? Eu vou ter que ir lá agora levar ela Ah, não O que é isso aqui? Opa, levar ela vai ser chão Mas será que ela vai me dar alguma coisa boa? Salve, Julio Deixa eu ver essa caverna aqui Deixa eu ver se ela fica junto comigo Acho que ela vai ficar junto Vai, ela vai ficar junto Vamos na caverna então Aproveitar que ela tá junto Caverna escondida Vamos pegar recurso Muito importante Poupar os itens Amado, gente Não tem que ir atrás dessa porta Eu gostaria de não ter que lutar tão rápido Mas pelo menos eu sei que eu estou a fazer Aproveita a desafio Não tenta não ter que lutar Vamos ver se ela vai ficar junto Quando ele pode, ele vai ser seguro Para evitar Nossa, deu 500 de XP É um bicho Nossa, eles podiam matar todo mundo Não, não matou ninguém Graças a Deus Gós molhosa Agora dá pra passar aqui Mas essa caverna a gente veio Pra cá Como é que tem mais coisa pra cá Eu tenho um bom sentimento sobre isso Ali tem uma porta pra retornar Não, pra ir também Pronto Que isso? Tá, tem dois caminhos Esquerda ou direita Um pouquinho por baixo Nossa, o bicho é explosivo, cara Agora que eu notei O bicho é kamikaza, mano Salve, Julio Bem, você não vê isso Todos os dias Eu imagino que meu mestre Seria se eu retornei Se eu retornei Além do rift Então aqui é o retorno Não é por aqui, não Cara, é sinistro Entrar na caverna Tu não sabe o que tem aqui dentro Cara, é só atirar e ser fora Isso é um ponto de clamação Bem aqui, cara É, mas não tem nada aqui Por que que eu tô achando que não é aqui? Ai, 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 ai Por que que eu tô achando que não é dali, cara? Não pode ser daquele jeito ali pra descer Não dá nem pra ver lá embaixo, cara Acho que eu vou mandar Eu vou jogar o Dudu lá em... Não, Dudu não vou jogar Se o Dudu foi, vai morrer Que loucura, cara Onde que a gente tá? Aqui, tamo aqui, beleza Ah, talvez eu tenha que jogar o tambor lá embaixo Ah, é pra isso que serve o tambor Ah, mas tem dois tambor aqui Eu acho que esse tambor é assim, ó Ah, eu acho que esse tambor é pra abrir o caminho, não? Faz sentido? Vai abrir o caminho lá de baixo, ó Se eu errei o tambor, lascou-se Ah, mas eu tenho mais tambor aqui 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 Ah, mas será que eu tenho que trazer o tambor pra jogar ali? Deixa eu ver Ah, morre Não Cara, ali eu retorno Vou usar aquela pedra lá embaixo Sou vida louca Vou usar a pedra Tá, vou usar a pedra Vou usar e vou reviver aqui embaixo Nossa Ela também morreu, cara Espero que eu não tenha perdido a pedra tua Cajado primordial Uh Uh Ah, mas não é cajado que eu uso, né? Ah, é muito mais fraco, mano Nossa, é muito mais fraco que o meu Olha lá Nossa Que isso? Olha a caveira de... Olha que louco Agora eu não sei onde que eu estou Eu não sabia que eu poderi sentir tão assustada Agora o problema é que eu não tenho Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem aqui. Cara, como é que passa lá então. Não, não. No sense letting the enemy gain the upper hand. Nearly Griffin gets the one, as they say. Terá que ser pelo outro lado Cara, mas não tem como chegar pelo outro lado Tá, lá eu consegui destruir, mas aqui não tem inimigo Não tem outro lado Tentei colocar fogo, salve o Cacau Ah, deixa eu fazer uma labareda, última tentativa Última tentativa, hein Era pra destruir, né É, não é Vambora Tem algum mistério ali, ali deve ser outra caverna interligada, tá É outra caverna Não é a mesma caverna Tá, então agora pra nós levar essa mulher Eu tenho que descer a rua Passar pelo Vale da Morte Tá, eu tenho que descer a rua Vou lá levar ela, não vou perder essa missão dessa aqui não Essa aqui não vai aparecer de novo, essa missão Não tem pra eu escolher Tipo, ó, fazer depois Essa aqui eu sou obrigado a fazer agora A missão de levar a mulher Entendeu? Eu não posso Pega então Cara, certeza que vai ter um bicho muito pico aqui, tá Nossa Aquele Goblin lá nem sabe que morreu Que isso, que isso Sabe o Coruja Isso foi bem pensado Mas não tem ninguém sentado, quem pode dizer o outro lado Ah Eu tenho certeza que ainda tem espaço para melhorar Nossa, eles estão cá É Lá vem a carroça Isso foi Quebrou a carroça do cara, matou dois, dois búfalos sem querer. Tá, é por aqui, deixa eu ver se eu tô indo pelo caminho reto. Certo, não, tem que voltar agora. Coitado do maluco, cara. Perdeu o Uber. Eles são criaturas, comparado com os monstros que nós enfrentamos. O que faz? Me chama atenção que aqui tem muito Goblin. O que que tem aqui? Pedra da fenda esquecida, mina de trevata. Vambora, vambora. É porque eu não liberei nova magia, porque não tem ainda. Ah, tem uma lá, mas eu não gosto. Cara, espero que essa mulher me dê algo bom, tá? E ela, ela, ela tem que me dar algo muito bom, cara. Tá, deixa eu ver aqui onde nós estamos indo. Tá, então eu vou passar aqui pra vocês. Eu perguntei pra vocês se eles responderam. Nós fazemos uma live só andando, só liberando o mapa. Eu não posso deixar a ideia muito ruim. Ou não chegaram a... Ou acharam a ideia muito ruim. Tipo, só... Desbravando, sabe? Procurando caverna, tipo aquela caverna que a gente achou. Ó, o Ciclope não tá ali agora. Hummm... Hummm... É aquele dragão lá da praga, velho. Eu lembro por causa do vídeo, é ele, cara. Será que eu vou ou não? Um pra cima, dois pra não. É difícil esquecer tudo o que ocorreu na coronação. Que baleful artes que puder garantir um, além do que o arido, controle sobre pawns. É aquele dragão lá, cara. Que dá a praga do dragão, velho. Ah, falhou? Tinha tempo ainda? Vai dar merda isso aqui, cara. Deixa eu salvar aqui, cara. Deixa eu salvar aqui, pelo amor de Deus, cara. Se der merda, eu já saio fora. Esse é o dragão que dá doença, cara. Dá praga do dragão. Vocês estão pela bagunça, né? Vocês estão pela bagunça, né? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Ó, não faço nem cócega nele, cara. Hum, já matou um, já matou outro. Hum, já matou um, já matou outro. Eu não tenho dano pra matar ele. Eu não tenho dano pra matar ele. Eu não tenho, não tenho, não tenho. Montar nele pra quê? Se eu não bato com espada, tá doido? Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem dano pra matar ele. Nossa, olha quanta barra é. Não, não, não. Abandona, abandona. Deixa eu carregar o jogo ali pra não pegar a praga do dragão. Não, não, não dá. Não, 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 não. Deixa eu voltar ali pra não pegar a praga do dragão. Aquele dragão ali, ele bota a praga, tá ligado? Ele bota a praga do dragão. A gente não dá conta de matar ele, então a gente, né? Não, vaza, vaza, vaza. Tá doido? Tô que nem o Doutor Estranho, cara. Vambora. Viajei assim, blá 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 blá. No tempo, cheguei à conclusão que não dá pra enfrentar o dragão. Vamos no outro. Ele caiu na água e morreu. Pô, daí tu tivesse sorte, DMS. Aí tu teve sorte. Porque ali é o dragão da praga, tá? Se ele catar um peão teu e falar no ouvido, ele bota uma doença no grupo Eterna. Aí tem que, sei lá como é, tem que matar eles. E pode estragar todo teu jogo a doença dele. Não, eu fiz um cálculo errado ali, cara. Tá, pra ir pro mundo dos elfos. Quanto que eu tô? Pra ir pro mundo dos elfos. Eu vou fazer só continuar seguindo. Eu sou o primeiro a perceber que todos temos diferentes vocações? Não, não. Esses saurianos são muito chatos, cara. Sim, mas daqui a pouco ele ia pegar alguém ali, cara, pra falar. Ele só pega quando ele... Ele pega na mão assim... Na orelha. Aí pronto. Ali acabou-se. Ali acabou teu jogo. Oi, tudo bom? Tava cagando aí no mato. Você cagaria materiais aqui, monstro. Podemos realmente acertar mais? Não, mestre. Tá, pra nós chegar lá no elfo... Passamos já. Aqui. Perdi o loot. É, então tu teve azar. Ele só respawna uma vez o dragão? Se eu matar ele, acabou-se? Tipo, só uma vez? É por aqui mesmo que eu tava indo. Porque a cruz amarela é a missão que eu tava indo. Ali é a missão que eu marquei. Que massa, ó. O bicho não some, ó. Acabamos de matar esse aqui, ó. O jogo é doido, né? O jogo é doido, né? Salve o nívelzinho. O problema é ficar matando espião, né? Tipo assim, o mago que eu tô... O nome dele é Momo. Cara, ele é muito bom, cara. Vamos passar por aqui, vamos passar por aqui. Como você deseja, eu vou voltar direto. Não vou ter que enfrentar ele, não adianta. Se frescos e restos como nós somos, essa batalha deveria estar em nosso favor. Provavelmente não se derrubar. Eles ainda não têm medo. Vem para a frente. Focuse sua força, Larissa. Deixe minha magia te dar um elemento. Tá, agora sobe pra cá. Faltou um baú aquele dia dos elfos ou peguei todos? Alguém lembra, não? Se eu peguei todos os baús aqui da torre dos elfos? Eu tava de arqueiro? Ou faltou algum que eu disse, ah, depois eu pego? O que é nada, bolacha? É baita massa, cara. Pior que é baita doida, não, nesse jogo. É legal por causa dessa exploração, cara. Ele vai estar aqui em cima. Ah, peguei, peguei. O que é aquilo ali na frente? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Ah, o tal do Quimera, velho. Ah, vô, partimos. Oh! Ah, acertei o rabo Ai, 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 ai Já que veneno que ela tá jogando O jogo louco é kakáá Ih, jogo louco cara Deu isto! Eu sou saída de frases brujos! Como que é isso? De bons exercícios. Vai pagar os pares proibidos. O Senhor, salvamos o nosso melhor, futece! Como você disse. Cara, mas ele não para a quimera Pegou, pegou, pegou Ah, ela travou, cara Oh, juntou meu peão, claro, olha quantos que tem Que isso Caramba, ela matou o eclair, cara Oh, 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 o gaipi, levanta, levanta Que ligo, tá Começou alguns pifogos para todo lado agora Oh, e matou o Dudu, cara Caramba, só viu o Dudu na casa Bravo, a quimera é braba Boa, boa, boa Pior que eu estou molhado, cara Pior que eu estou molhado, cara Aproveita que ela caiu Ai, acabou a estamina, cara Veio na hora que ela tinha caído Deve ter muito bicho doido ainda no jogo Que a gente não viu Muito, muito E aí E aí E aí E aí Ah 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 foi o escudo do mago agora ai 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 quase fui vai Dudu, olha lá o Dudu olha nossa matou a Eclé matou cara 5 pau de XP cara, ela só perde pro grifo deixa eu ver o que ela vai dar, juba sinistra só isso? o rabo dela não dá? deixa eu passar algumas coisas aqui pro Dudu ahn, esse aqui joga fora pode ficar cadê as coisas? tá, esse aqui é um livro cara, cadê esse elfo cara? lugar perigoso cara, que esse elfo ta treinando tá lá em cima glória a Deus é bem fácil se perder pelo caminho tá me levando pro mato é ser vergonha que isso ali cara? tô, eu ando assustado que isso tem que ser peçado perca minha proteção cadê o elfo? vai elfo puxa ai, puxa ai puxa lá frente manito pessoal, não esquece de deixar o like em Nossa, aqui tem um caminho Na verdade não tem Na verdade nem se nós estamos indo Ah, estamos indo por cima Eu pensei que a cidade dele e o cara A gente ia por dentro Aqui tem uns caras velhos Daquele de peso Vamos embora, cegos Caramba, ele não viu o bicho sentado ali, velho Eu perdoe-te o fogo que 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 o fogo imagination Os ingredientes estão prontos aqui, vamos ver se deveria ser encontrado enquanto estamos aqui. Minhas magias curativas estão à sua disposição. Espere um minuto. Nossa, mas tem um caminho muito... Estou com a lanterna ligada esse tempo todo, gastando óleo. Eu vou agarrar esses agora. Seria um desculpe de esquecer o seu lugar quando precisamos. A maioria. Os elfos não moram, né? Ele se esconde. Ele deve ser por aqui ó, porque tem umas tochas. Se pá, hein? Se pá, é. Por que ficou de noite? Ah, porque nós temos embaixo das copas das árvores. Vou acender a luz, tá meu... Falei, Edilson. O cara está mal otimizado, Edilson. Está mal otimizado, mano. Oh, é aquele! Deixa eu ver... Ah, não, é outro. Aquele não era Tiger. Como é que era o nome daquele? Não era Tiger, cara. Era Tiger? Não é aquele, né? Que jogou com a nós, né? Não, não, não. Aquela é outra coisa. Como era o nome daquele? Alguém lembra o nome do grandão? Era mais de gente boa, ele. Master? Acho que o nosso grupo tem muito homem, Master. É uma preferência pessoal sua. Ah, Echialis. Ih, toma um cheque... O que é isso? Jardim dos Espíritos. Morada Florestal dos Elfos. Não era Tiger, cara. Como era o nome dele? Vambora. Brandiel? É, era... Tão de sacanagem, né, cara? Como é que eu vou saber o que tá falando? Hum. Alguns de nós falamos de acertar, mas esse mundo se extende além das boas da nossa união. Ah, me desculpe. Você não fala o nosso idioma, não? Não fala o nosso idioma, não? Deste momento, por tanto que você permanece ao meu lado, eu vou interpretar para você. Agora, venha. O lugar onde o ensino deveria ser levado é apenas em frente. Como é que vai entender, cara? Muito risco. Manaham, manaham. Ali tem uma pedra. Deixa eu botar a mão nessa pedra aqui. Não, não ganhei 30 CF, não. É, esse aqui eu entendi. Cadê o cara? Tá cá. É aqui que vende as coisas? Vamo aí que eu já vou lá, moço. Só deixei na lojinha. Aqui é... A Maria Grisha. O mestre do Momo ainda não achou ouro, viu? Ele já falou antes. Tá. Deixa eu passar isso aqui pro Dudu. Pesado de novo, cara. O Dudu é um caminhão de levar item, cara. Deixa eu usar os cara velho. Aumenta mais 150 gramas que eu posso carregar. Ah, pelo menos ela fala a minha língua. Cajado. Ah, que vende o cajado que eu tenho, cara. E o cajado vende. Já não quero mais usar, mano. Eles vendem aqui, cara. Eles vendem o cajado da chama eterna aqui. Cajado... Cajado... Ah... Oh, esse aqui é mais forte, hein? Mas esse aqui é pra feitiço de... Eu não tenho esse feitiço de sagrado. Cajado primordial. Uhra! Uhra! Tiara com pedaço. Olha o chapéu que massa. Oh, eu vou comprar aquele ali, hein? Eu vou comprar aquele cajado ali de raio, mano. Tô nem aí. Cajado primordial que exala a nobreza do rei das esferas. É dotado de um feitiço de raio perpétuo. Esse mesmo. Olha ali, cara. Nossa, a magia de raio vai bater muito, cara. Ah, vou comprar. Comprei. Equipa aí. Melhorar equipamento. O que é que precisa pra melhorar? Nossa. Nossa. Deixa eu vender um item pra ela aqui. Deixa eu vender esse aqui. Esse anel. Posso vender pra ela também esse livro. Posso vender pra ela essa gosmo oleosa. Eu posso vender pra ela que é mais. Esses galho aqui. Tá me enchendo o saco. Vender maçã que eu estou passando fome. Vender o peixe. Cara, esse do raio... Como é que tu falou que tu não conseguia ler? Como tu não conseguia ler? O que é que tu não conseguia ler? É o mais exagerado de dar uma magia de raio. O que é que tu precisa fazer para ela? O que é que tu precisa ter? O que é que tu precisa fazer? O que é que tu precisa ter? O que é que tu precisa ser? É que tu precisa ter uma magia de raio lá. Olha onde tem um baú aqui Nós não precisamos de palavras para mostrar nossas intenções Os Elves podem nos confiar se nós nos provarmos de verdade Deixe-nos tentávamos não dar a nossa hoste nenhum motivo de nos confundir mais Cara, tá cinquenta e poucos mil, acabou com o meu dinheiro Bom, a gente tá jogando pra melhorar do jogo, né? Eu prometi que você espere um minuto enquanto eu preparo minha entrada Mas eu apenas percebi... Onde estão todos os custodianos? Eles quase deixam seus postos Poderia ser algo que eu perdi? Nenwen mor Iwanon Alcarwa fir nun Eldaya menelume sur Karilm Martyr fa nun Fionor, minasvena eralote Alcarwa fir nun Eldaya menelume sur Karilm Criando a mãe do Euro Ah, o Ogro sequestrou o filho dela Dele Não Derem? Vambora Aonde tá o covil do Ogro agora? Nossa, o covil do Ogro é lá fora Jardim dos Espíritos, então tem que voltar Mas calma, é que tem um itemzinho aqui Prova do arco e flecha, tá? Criando o cajado atrás dele Eu tenho que saber Eu espero que sua curiosidade seja reforçada Com esse cajadinho de raio aqui Já começa... Cara, aumentou quase 50% o dano base Pena que não funciona no dano do fogo Mas daí eu começo... Eu tiro o dano do fogo Vou... Eu vou ficar buildado full raio Danada Né? Full raio, pronto Vamos pra totalmente raio Vamos ser... O Pikachu choque do trovão, cara Que isso? Nossa, já morreu? Vou ficar... Ficou... O Pikachu, você tem que ir embora Eu vou proteger você Eu vou proteger você Você vai ter que ir embora Você vai ter que ir embora Eu vou proteger você O que você vai ter que ir embora Eu vou proteger você Na verdade, cara, é que esse jogo ele vai ser diferente pra todo mundo, tá ligado? Tipo de achar peão louco assim Não é meio que padrão Cadê o covil do ogro? Meu Deus, quase caí Sério, que ela é embaixo? Ah, vocês que se viram, irmão Queria me voltar? Por uma vez, Master Ah, eles acharam a ponte, legal Legal Câmaras no sexto, cara, esse jogo é louco Meu Deus, o cara agora tá bravo com o raio Eu quisermos chegar na vocação máxima Faltam só mais um ponto de vocação. Qual é o Krempe, querido? Talvez melhor nos movamos, Fulton. Deixe-nos proceder com cautela. O ideal é o direito. O mais impressionante, Master. Se você for um vítima assim, vamos ter uma pesquisa para a esquerda. É, mas todas as magias estão batendo com esse cajado. Está tudo, tudo. Não importa. O fogo, raio, tudo, tudo. Está tudo absurdo. Deixe minha magia lhe dar um elemento que eu acredito. Vê, ó. Como é que eu tinha conseguido tanto dinheiro? Cara, eles têm esses pontos de exclamação, cara. Estava com 70 mil, cara. Isso que eu, tipo, gastei 5 à toa para reviver... Para reviver aquele cara. Meu ataque básico carregado, ele é metade da vida do Goblin, rapidinho de longe. Lá, ó. Esse aqui não foi metade, não. Ah, sério? Mas eu estou achando que os inimigos aí são mais vulneráveis a fogo do que vulneráveis a raio. Tipo, tipo, o grifo. O grifo é mais vulnerável a fogo. Toca dano nele, toca... Toca fogo nele, acabou. Os ingredientes são usados aqui, eu vou wager. Não tem problema em escolher alguns. Tem alguma forma de subir lá? Não sei o que eu vou encontrar, mas pode ser um problema. Precisamos trabalhar juntos se nós vermos isso feito. Posso eu ajudar? Sério que o Dudu não viu o cara ali? Olha o nível 28 já, hein? Que nível que dá pra matar o dragão? Um 40? Eita, bota de cano alto. A última, o momento em que eu estava esperando, deixe o encontro de equipamentos de equipamentos de... Tá, bota de cano alto. Hummm, é. O problema é o peso do cajado, né? Vamos, vamos começar a andar com os dois. Então não tem nenhum item único, tudo é comprável nas lojas, tipo, eu achava que o cajado do fogo só dropava da cadeira, da caveira. Deve ter alguma coisa aqui em cima. Deve ter destruído, eu sou o teu porco. Deve ter assistido? Deve ter assistido? Deve ter assistido? Deve ter assistido? Eu acho que eu também destruía Ali é para ir embora Cadê o Ogre? Aqui em cima Chegamos Não Como é que eles não viram o bicho camuflado, velho? Eles eram para achar o bicho camuflado Eu vou abrir o cota Ou pacota eminente Calma, calma Parou Ah, é para mago, cara Olha que hobby da hora Só para mago A gente nunca sabe quando vai virar Mago de novo Poder você considerar como é que estamos a entrar por essa porta? Tá, essa porta aqui não é agora Essa deve ser a volta Tem outro baú aqui, aonde? Pra vá em cima Cara, cadê esse tal de Ogre? O que é que tem um dragão? Ah, aquele da costa do lanceiro, 38 Oh, eu não posso esperar para descobrir o que está acontecendo Dentro Cara, eu acho que não era aqui dentro, né? Eu acho que não era aqui dentro a quest, cara Acho que é lá fora Eu achei que era aqui, mas não é aqui não Não, não é aqui não Aqui vai ser outra missão, pelo jeito Opa Não, não é aqui, pode ser que era aqui, pode ser que era aqui Cara, cadê Cara, cadê É lá fora, cara É na porta da onde a gente entrou, acredita? Minhas magias curativas estão à sua disposição Espera aí Cara Cara, é na porta da onde a gente... Agora, porque tem essa dungeon Não sei, não sei se era para pegar aquele... Aquele hobby que a gente pegou Aquela calça Tá, deixa eu dar um... Pô, estou pesado de novo, cara Estou pesado de novo Está me enganando na entrada da Crypto Ancestral Para esse porro, vai enfrentar um ogro Você está aqui E não há um momento muito rápido Nós temos que encontrar minha irmã e a salvá-la Deu com os ogres Meu Deus, ela é lá dentro, cara Oh 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 Mesmo assim, vou lutar com ele, pois tá. Ai, cara, ele é dentro da câmara ancestral, tá? Vamos embora. Eu te acabei de vir lá, se ele não tá lá, ele é fácil. Bom, pelo menos os bichos que a gente matou já não nascem de novo. Como a gente já matou, isso é legal desse jogo. Ele até spawna, mas demora. Mas demora um tempo pra spawnar. Aquele, louco, louco. Louco, matina. O bicho deve ser duro mesmo pra vir sacar essa terra de elfo. O problema é que eu entrei antes com o elfo, cara. Eu tinha que ter esperado o elfo aparecer na porta, aí eu já fui entrando. Bem que eu estranhei que o elfo não tava aqui, cara. Arbohat, preserve-me. Ó. Dizze e morre, né, merda-se do que eu tinha esperado. Meu pai batalha o ogro enquanto minha irmã está cladinha e desiste. Ah, esse ogro da ponte lá que eu não quis matar, lembra? Ah, tá, eu tenho que pegar ela primeiro. Caramba, se ele não quebrou a coluna dela, ele já quebrou, tá? Ai. Caramba, que levadoria pra fora da câmara. Deixa ela aqui. Vou matar o cara lá. Fica aí. Esse cajado é bem mais forte que o de fogo. Bora, 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 bora. Desmaiou. Já era. Pegou fogo. Eu. O fogo dói, tá? Tá, eu vou ter que carregar a agulha mesmo? Sério? Tá o pai, o irmão dela ali e eu que vou ter que levar? Ah, aí tá de sacanagem. Ah, tá. Espera um minuto. O que é isso? Que é isso, o que? Ah, uma rota de fuga. Ah, meu coração. Não pode haver mais alegria no mundo. As palavras... Põe esse arco, eu te deu uma merda, hein? I am for heir in your debt. E taler, le afermor, el dalia e relote. Findele nao. Carilm ilmen arcael. Silfan ambaue nun calael alame. Angaduke menindo or canian irils aldecar. Fionor elwe arfarne, nenwen sur orne? E taler, le afermor, el dalia e relote. Onde vana alvechil, e taler, né anler ailame. Lungtena pele telume. Anemartir, tintume ingarina fa ailme alcarua? E taler, nao? Nenwen mor aiwanon. Artahir curir, morfa erando, amandakil. Kiriando anmaindor hiroth. Artahir curir, morfa erando, amandakil. Não é com esses elfos que vai liberar a classe do arqueiro mágico? Será que o arqueiro élfico é bom? Ah, ganhou outro cristal porto, ó. Ele ganhou um arco ali. Ele ganhou um arco ali. Tá lá que eu me esqueci, é aqui embaixo, né? Essa aqui, ó. É posto e retiro. Posto e retiro, né? É posto e retiro. Então, deixa eu ver se consigo usar uma pedra até lá. Não. Não consigo. Eu vou ter que ir lá andando e botar uma pedra lá. Tá, onde que eu tô agora? Tá, agora é só ir reto. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. E aí? 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 Já vamos dormir Até de manhã Vamos tirar 24 horas de sono Estamos cansados A full Sabia que ele dizia Estava na cara que ia ter muito lobo aqui Quebraram o acampamento Estava na cara que ia ter muito lobo aqui Olha, mas estava escrito na minha bunda Que é ter um lobo ali Por que? Parece que ele vem através de um escapado Bem, eu tenho certeza que ainda tem espaço para melhorar Não, não, não Nossa, o rai está batendo, tá? O rai está batendo, chega a ser um absurdo isso aqui Passe-se Deixa eu testar se o fogo também está batendo Cara, mas está batendo tudo agora O cajado deu uma diferença enorme Pegou fogo aí, Shazam Deixa eu testar se o fogo também está batendo Sai uma raiva Ok, vamos avisa Eu vou proteger você Vamos embora. Não vai sobrar um. Ai, acabou o escudo. Ai! Que isso? Socorro! Nossa, ele veio para me matar mesmo? Ele estava com ódio, cara? Ele veio na maldade, tá? Não é muito de uma aventura se tudo que fazemos é fazer campos. Eu entendo que a inclinação surgiu. Campos é um dos prazeres simples de vida. Ah, tu quer acampar, hein? Tá, continuamos descendo a estrada. Ela quer acampar, hein? Vai acampar sim. Pois é, tu viu, Cacau? Eu vou trocar skill, mas o fogo é... Eu acho que tem a ver, tipo, que é um animal que tem pelagem. Não sei. Deve ter algum animal que é fraco para raio. Já fui nessa... Ah, essa aqui é o túnel esquecido. Já fui nessa aqui? Câmera ancestral, já. Ahn... Essa aqui. Já. Vamos reto. Caramba, eu caí direto na água, que nem um... Na cidade principal dá pra acessar essa ali de carroça. É que daí eu vou abrir pela direita e vou abrir o mapa, né? Um pouco. Ai, cara, cai. Jogo perigoso, cara. Não, eu não quero coletar material nenhum, não, cara. Cadê essa tora? Só ver o Patrick Lenk, ó. Como é que tá, amigão? Pessoal, não esquece de deixar o like, hein? Ó, aqui. Ele é um guerreiro. Ó, a Quimera tá lá morta ainda. Ué, mas quando eu fui por dentro ali, então... Cara, a gente não completou isso aqui, ó. Esse túnel esquecido. Vou voltar lá. Lembra que onde eu fui ali? Falaram assim... Ah, homie, isso aí é pra dar... Vai tá fechado o portão que dá acesso ao elfo. Mas eu não fui por aqui. Por que você vai correr tão rápido? Eu não posso manter você em meus olhos, Arisen. Pessoal, deixe-nos tentávamos continuar. Mesmo que nós tenhamos menos um pedaço. Talvez isso tenha uma pequena consequência, mas... diferentes mestres, ambos são diferentes formas. Um com quem eu servei, preferia ter bastidores para os alíos. Você me deu muito a pensar. Ah... Agora eu vou por... Agora eu vou por aqui. Oh, de onde que eu perdi tanta vida? Não tinha dormido? Eu tenho um bom sentimento sobre isso. É, eu vou... Eu vou... Eu vou voltar. Ah, dá pra passar por baixo. E tem aquele bichão lá em cima. Eu vou matar o bichão lá em cima. Tcharia o bichão lá em cima. Não há mais nada, mas ainda é suficiente para esse monstroso lor. Deixe minha magia imbue sua arma com a fúria do elemento. Olha lá, o corpo dele ficou revestido de fogo. Rapaz! E o meu ficou revestido de sangue. E o meu ficou revestido de sangue. Nossa, minha barrinha está só. Eu estou só com metade da vida, cara. Preciso ir para uma cidade urgente. Aí é difícil lutar só com isso aqui de vida. Não posso esperar para descobrir o que está dentro. O que é que esse cara grandão está guardando lá em cima? Deixa eu ver aqui para baixo, depois eu vou lá. Não posso esperar para baixo. É isso que é um desafio, para ver quem pode manter a paz? Deixa eu tentávamos para manter a paz. Embora nós temos mais um alimento. Nossa. Que loucura isso aqui, cara. Que loucura isso aqui, cara. Opa. Interessante. Eu vou ter que informar meu próprio mestre sobre isso. Acho que eu vou ter que matar ele mesmo para ir por cima, velho. Tá, e aqui embaixo tem outro caminho, vamos ver. Eu vou ter que ir na cidade e arrumar tudo no inventário. Os tempos devem ser tediosos, se você resulta em um alimento de beijos. Eu espero não ser tão cuidadosos. Eu não vou deixar que eles te arruinem. Não vou deixar que eles te arruinem. Use bem. Eu ainda acho que o fogo bate mais, cara. Por isso que o fogo não é 600 e pouco. Se o fogo fosse 600 e pouco cajado de poder aí ia ser hit. Quase tudo. Opa. Esse lugar ainda tem seus segredos. Claro que não é a sua intenção de deixar eles sob escuro. Minel da Consciência. Reduz o acúmulo do valor do sono. Mestre. Está bem certo. Não tem sentido fazer coisas por meio. Não tem sentido deixar o inimigo ganhar a mão. O primeiro grifinho ganhou a mão. Não tem sentido, senhor. Como é que? Esse é uma única 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 que está acontecendo. Esse é uma única 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 que está acontecendo. O grande grifinho ganha o arbreio. Não há ninguém estando que poderia dizer o outro lado. Bem, eu tenho certeza que ainda há espaço para melhorar. Nossa, esse aqui é outro? Ah, é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo, só que a gente começou pegando ele pelas costas. É o mesmo, só que a gente começou pegando ele pelas costas. A gente tem que acertar a nossa vida. A gente tem que acertar a nossa vida. A gente tem que acertar a nossa vida. Sim, claro. Veja agora. Não desespero. Estou indo para o seu lado. Assim, sai, 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 sai. Ataca ele aí! Morri Ai, cara Sabia que eu ia morrer, cara Minha vida tá muito Pequena, mano E até que demorou muito ele vir me pegar Ali pelo pescoço Deixa eu ver onde que salvou, acho que salvou atrás dele Nossa, cara Minha vida tá muito pequena Quase matamos ele, tá? Deixa ele aí, deixa ele aí Só queremos item Só queremos item Mif, um arco Minha vida tá muito pequena Qualquer tapa dele é hit kill Cara, nós vamos sair num lugar muito louco aqui, cara Depois eu venho matar ele Pode ser que esse bicho tenha algo no corpo dele Cara, onde a gente saiu? Ah, nós saímos na cidade elf Ah, tem uma cama pra dormir lá em cima Pousada cucu Não, mas eu vou fazer o seguinte Vou jogar uma pedra pra cima E vou Não, eu vou, eu vou pra A mulher é tão pesado Não, eu vou Não, aqui não tem ferreiro, né? Então eu vou pra ver na morte Só que eu não sei como é que pegar uma carroça pra ir pra lá Deve avisar Tá, vamos guardar os itens Vamos pagar dois mil aqui Vamos dormir Então aqui A gente vai guardar Guardar o arco Vai guardar esse hobby Vou guardar esse cajado de fogo Depois eu pego se eu precisar Vou guardar esses anel Que eu não tô usando Guardar esse aqui Oh, caramba Guardar o fragmento de Total de vitalita lá Ah, essas poções estranhas eu vou guardar Quando a gente tiver pra sofrer em algum lugar Eu uso elas Essa caixa não Esse aqui eu guardo Guardo Cartão da zona não Esse arco ali eu guardo Pô, ainda tá com peso médio Caramba, o que que tá tão pesado em mim? O que que eu ia retirar? Eu ia retirar Cara, eu ia retirar alguma coisa Agora aqui Ah Ah Tem mais cinco marca ali Tá, eu vim ver se eu não tinha Vou ver se eu não tinha Eu não tinha nada daquele Como é que é o nome daquilo Aquela pedra de jogar pra cima Tá, agora é o seguinte Agora a gente vai descer A gente vai ali A gente vai ver se liberou magia nova Vou pegar a magia do raio Vou pegar a magia do raio Ó Ó Mina trovoada Sismo mó Explosão profética Qual a clarividade que isso tem de duração antes que o orb exploda Ah, isso aqui é o que eu tava usando Pressiona o botão atribuído Pô, isso aqui é roubado, tá Eu vou até comprar porque aquilo ali é roubado Mas eu vou pegar isso aqui também Cara Eu vou tirar agora o tal do salamander Eu vou fazer uma build de raio Cata Aumenta o dano causado ao explorar as fraquezas alimentares de um alvo hostil Pronto Deixa eu ver o Dudu Diligência Celerar a recuperação quando estiver derrubado Rastejando Tá Aí É pra ele que dá a marca do indagador Com 5 Eu pego o anel Esse é o anel Com 15 Isso aqui Lâminas, não sei o que Poder da legião Mago Tem uma calça que eu não tô usando? Pode ser, já vou ver Ó Tá Beleza, obrigado, mano Deixa eu ver Dizem que tem uma calça aqui pra guardar Vamos ver Calça? Ah, tem, é verdade Ainda não era isso, acredita, Fabio? Você sabe onde encontrar Porque eu acho que esses equipamentos que eu peguei não deve estar... Pado Você está no mercado por algo em particular? Hum... Escama? Preciso da escama relampejante Agora eu posso upar a tiara Opa Cristal negro e minério de ouro Para deixar ela no talo Só tinha um cristal negro O cristal negro, se eu não me engano Podia ter upado o traje, né? Que era mais útil para a tiara Sempre um prazer Tá, agora precisamos pegar a carroça Agora eu preciso saber qual carroça que vai pra lá Como é que eu sei qual carroça vai pra lá? Essa aqui, por exemplo Esperar a carroça Ah, essa vai pra Melv Não, essa vai pra Melv, tá Essa aqui vai pra Melv Onde que é Melv? Me esqueci Melv? Melv é aqui, né? Tá, essa aqui vai pra Melv A carroça daqui Ah, deve ser essa carroça aqui de baixo Deve ser a outra carroça Tá tendo jogo do Brasil? Ah, eu tô me trocando pelo jogo do Brasil, cara Brasil e quem? Essa carroça aqui vai pra onde? Esse oxe cartão está aberto Por que eu não vou te levar de qualquer lugar Até eu ter minuto Cara, tem toda a logística no jogo Não é qualquer carroça Massa, massa Tem todo o esquema, né? Eu jsemi호�伸ado não ter que lutar tão rápido Mas pelo menos eu sei que estou pósafés Deixa eu não tendo sequência gustado ter andatado Olha zero Vamos lá Cuidado com as animagens Se eu não me engano O que é isso? Estão batendo no guarda, por que? Eu tenho que me enganar! Eu tenho que te perguntar de não me enganar sem por causa. Existem ingredientes legais para ser fechados aqui. Eu digo que nós vamos coletar o suficiente para que possamos. Eu tenho que me enganar! Eu tenho que me enganar! Eu tenho que me enganar! O que é esse símbolo de aranha na mão? Ah tá! Ah! Ali é o falsificador! Podia ter falsificado o cristal negro! Nem me lembrei! Pouco passado o tempo nós já estamos com quantas horas de jogo cara? Quase 30 horas eu acho a mais! O que é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora eu tenho autorização! O que é isso? É isso? Um monstro, é? Você tem permitido de entrada? Espere um minuto. Essa cartela tem prioridade! Senhor Jesus, vem! Abre as portas! Então, você procura entrar na batalha, eu acho? Eu tenho que verificar seu permissão. Vamos lá. Posso ir agora? Ah, agora eu posso ir, né? Então vambora. Abre as portas! É difícil esquecer o que aconteceu em uma coletiva. Minha espécie de arte pode crescer uma outra que a origem, que controla sobre pães. Isso, verdade. Ah, mas deu bom, tem aqui, ó. Pô, eu podia botar uma pedra daquela estrategicamente aqui, tá? Bem, senhor, precisa de espaço para a noite? Eu acho que eu vou criar um checkpoint aqui, cara. Senão tem que ficar pegando carroça. Eu tenho dois checkpoint. É, eu vou criar um checkpoint aqui, cara. Vou colocar um checkpoint aqui, cadê? Agora, nós devemos poder transportar nós mesmos aqui em qualquer momento, por enquanto que nós temos um ferro de ferro. Ah, tu pode tirar. Que legal, cara. Tu pode botar onde que tu quer e depois tirar. Vou deixar aqui no cantinho, então. Não é fixo. Entendeu? Batal. Cara, é lá embaixo agora, velho. Olha, lá embaixo, cara. Vambora. Olha que massa, aqui é outra vibe. Outro reino, né? Casa de infância do Berém. Berém, Berém. Nunca mais estou de bem. Aqui. Talvez isso parecerá de uma pequena consequência, mas... diferentes mestres favoram diferentes fãs. Um que eu servei preferia ter bastidores para os alias. Tenho certeza de que mantenha isso em mente. Seja seguro, mestre. Você ouvirá uma palavra idêntica de mim. Caramba, Hugo. Nível 29, velho. Valeu. Então... Oh? Ah, é aquele cara que ajudou nós no começo. Isso é bom. Estou feliz de ver que você está se torcendo a sua responsabilidade. Agora... Seria advantageous para você e seu pai para visitar a Rokmossas Borough, em Bakpatah. Nós pensamos que é onde você encontrará o que você vê. Agora o jogo vai ser abrido de uma maneira... Nação, vai lá, toca do rato de pedra. Olha o grifo, grifo. Vem cá, grifo. Vem cá, grifo. Vamos conversar. Nossa, tem outro tipo de inimigo, que massa. Foi duro, tá? Nossa, que cara duro. Deixe a minha mágica empurrar sua arma com a fúria dos elementos. Ah, cara, ele foi embora, velho. Caramba, ele foi embora, mano. Não tenho um bom sentimento sobre isso. Fiz tudo. Cara, eu estou achando esse lugar meio perigoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descinto. Não tem sentido. Vamos lá. Vamos lá. Olha, é mais para controle de grupo e de defesa. Isso aqui é bom para botar para me defender. Descendo. Vai, Dudu. Confio no Dudu, hein? Nossa, tem uma estátua lá. Pior que eu me lembro de uma estátua dessa agora. Cara, não dou dano aqui, velho. Vou testar fogo. Aqui deve ser gelo. Cara, aqui só pode ser gelo, velho. Vou ter que mudar minhas skills aqui. Ah, essa estátua a gente achou lá uma. Tinha uma coisa para pegar no pé dela. Aqui, ó. Aquilo é um santuário. Quem pensou em construir um lugar como este? Oh, que sorte! É uma espécie! Deixe-me esperar que sua curiosidade seja recompensa. Eu sou a primeira a perceber que todos temos diferentes vocácias? Isso é mais fortuitoso. Eu vejo isso como uma coisa feliz. Nós estamos bem-pocentos a suplementar as fortes. Hum, um dragão. Será? Eu já tomo... Mas que é isso? Está tomando dano para cacete. Ai, que merda, cara. Eu tinha acertado o tempo do jump, cara. Eu tinha acertado o tempo do jump ali de frear ele no alto e parei, cara. Acho que aquele dragão deve ser mais mole. Uma foi na missão. As duas foram na missão. Uma foi na missão do elfo. Tá, deixa eu me lular aqui. O que foi feio, cara? Esse é o que? Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Morre de uma altura daquela ali de nada. Cinco metros de altura. Já acabei já com a minha vida. Como é que eu vou matar um dragão agora assim? Não mata, né? Não, não acredito, cara. Eu estou lendo para chegar no dragão, cara. Eu sou agoniado. Ai, tem que dar a volta, eu acho. Passar por esse... Tem uns tigres aqui, ó. Red Wolves! Eu não permito nenhum problema de vocês. Deixe minha magia te dar uma coisa com elementais. Eu preciso de um kit de... Cara, não dou dano aqui, velho. Não dá dano. Eu não sei o que me leva a pensar que eu vou dar conta do dragão. É o gole do campeão para prevalecer com as armas de arma. Nossa, olha como esse dragão... Ah, mas aqui vai, aqui vai. Aqui vai, aqui vai. Eu acho que dá, hein. Aqui dá. Ai, cara. Eu acho que é esse aqui que... Eu acho que é esse aqui que hipnotiza, não? Tá falando? Foi embora. Nossa, eu queria pousar no ninho dele naquela hora. Sai, bambu, daí. Você está olhando, Arisen. Como o Altionga caught your eye. Boa tarde, Rodrigo. Ah, ele foi lá pra cima. Ele chamou eu pra enfrentar e foi embora? Ele tem um baú da hora ali. É óbvio que ele vai vir, né? Vou embora. Ah, ele não quer... Ele não quer descer. Ele não quer descer. É, mas esse aqui eu dou dano. Esse aqui eu dou dano. Esse aqui eu dou dano. Cadê ele? Ah, mentira que não pega. Ah, mentira que não pega. Cadê os caras da missão? Isso, desce aqui, desce. E aí, é esse aqui que vai botar peste. E aí, é esse aqui que vai botar peste. Caramba, o Dudu já foi, cara. Pô, como esses tal dragão são fortes, cara. Vai, 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 vai. Pessoal, depois dessa, continuamos amanhã, porque eu tenho um compromisso agora, né? Eu tava olhando pro relógio, daí eu jogar na corrida é meio complicado. Amanhã a gente continua. Obrigado por essa live maravilhosa. Obrigado pelos quase 200 likes. Amanhã, 13h.